E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero falar aqui com vocês hoje um assunto que bastante gente tá me perguntando, que é a respeito do meu vizinho. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tive sérios problemas com o meu vizinho aqui da casa e muita gente tá curioso pra saber o que aconteceu com ele, porque faz um tempo que eu não gravo ele vindo aqui na frente de casa não quer dizer que ele sumiu. Eu não gravei mais ele aqui na frente de casa, mas teve um dia que ele voltou aqui e é sobre esse dia aí que eu quero falar com vocês, porque, mano, as coisas eu acho que estão mais tranquilas agora e eu acho que chegou um bom momento pra mim abrir o jogo com vocês e falar tudo do que tá rolando aí sobre o vizinho eu tive problemas com outro cara, o cara que queria comprar a minha CB1000, porém esse cara parece que sumiu do mapa, mano acho que ele esqueceu de mim e a gente não pode esquecer do nosso maior problema, que é esse cara, né, mano porque eu já tô pensando em me mudar dessa casa tem tempo por conta do vizinho então ele é um problemão da nossa vida e a gente tem que esclarecer aí o que tá rolando pra vocês tá um dia frio aqui na minha cidade, olha a situação do meu cão, olha meu cão, gente, ó ele tá encolhido aqui, ó, tá deitado aqui dormindo, né, ó, meu Deus, ó, meu Deus tá até com ramela no zóio, né, cara, tá com ramela no zóio esse é o Jack, mano, o Jack geralmente ele tá mais agitadão, mais mordendo os outros mas agora, como tá friozinho, ó, tá aqui, ó, dormindo, vai ficar aqui dormindo, certeza, ó, ó, ai meu Deus meu céu, que coisinha mais linda, né é, com esse friozinho, mano, até eu queria deitar ali e dormir um pouco, sabe mas o dia tá bonito, o dia tá maravilhoso, olha isso, olha isso olha esse solzão, chegou a bugar a câmera, velho temos aqui uma ponte na piscina, tá ligado tá um dia incrível, galera, um dia incrível tem essa ponte aqui, ó, que eu coloquei aqui na piscina saiu um vídeo dela ontem, mano, eu tentando atravessar isso aqui de moto será que eu consegui? Dá uma conferida no vídeo anterior aqui que tá muito legal, sério, tá muito engraçado vamos pegar aqui a nossa motoca, porque eu quero pegar a moto pra falar disso com vocês como vocês podem ver, a CB1000 não tá na garagem a CB1000 tá lá com o Mario da G-Scape e ele vai fazer um escape pra ela então logo logo a CB1000 vai tá aqui em casa e eu meti a louca, eu falei, mano, vamos fazer um escape novo pra ela porque se o vizinho brigou com o escape original agora ele vai ter um motivinho aí porque a gente vai colocar um escape full nela dá a G-Scape, mano, será que vai berrar a mãe que é XJ? lembrando aí, ó, pra quem não tem o boné, a camiseta ou a blusa do canal meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo corre lá, garante, porque esses modelos aqui, eles são os últimos e essa camiseta, essa blusa vai se tornar um modelo raro então, mano, já garante o seu que vai acabar corre lá na loja vamos ligar aqui o XJ, moleque doido ae, XJ deixa eu esquentar aqui o negócio nem assim o Jack levanta, né Jack? nem assim você levanta, né Jack? meu Deus, cara meu Deus e partiu, né moleque doido? igual eu falei pra vocês mas, ele voltou sim em casa e porém, eu não gravei, galera eu acabei não gravando mas, eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu, sabe? e o porquê que eu acabei não gravando, sabe? o que acontece foi o seguinte eu tava chegando em casa de corvetão, né? tava dando um rolê, fui gravar um vídeo e tava chegando de corvetão quando, de repente, eu encontrei ele quase na esquina, sabe? encontrei ele quase na esquina e ele apontou com a mão, sabe? ele foi e apontou com a mão eu, meio cabreiro com ele peguei e falei mano, não vou parar porque a última vez que eu encontrei de corvete ele jogou uma pedra no carro vocês lembram? que ele jogou uma pedra no corvetão, tá ligado? eu falei, mano, não vou parar fui e entrei em casa no que eu entrei em casa passou um pouquinho o interfone tocou e eu fui e atendi o interfone quando eu fui ver, era ele era ele e aí, ele foi e falou, ó não quero que você nem venha aqui não precisa vir aqui seu mic ele fala o seu mic ele tem essa fala aí do seu mic incrível incrível, maravilhoso, né? e ele disse assim pra mim não precisa nem vir aqui porque o que eu quero falar pra você é bem rápido ó o negócio é o seguinte eu aceito o seu carro entendeu? eu sei que eu vi o carro é bonito o carro é legal é meio que da Hot Wheels minha mãe falou só que eu aceito só que vamos fazer o seguinte vamos ficar em paz porque ele, mano pelo que ele falou ele ficou meio em choque ele falou eu não quero confusão com a sua família com a sua mãe com o seu pai sabe? tudo por quê, né? por causa que ele veio da última vez minha mãe jogou ovo nele mano minha mãe jogou ovo nele minha mãe tava bem brava assim e assustou ele com isso eu acho, né? e agora ele tá tipo na tranquilidade diz a lenda, né? diz a lenda não sei se é medo porque tomou uma zovada não sei se é medo sabe? sei que galera mano, eu falei ó, demorou demorou já que você tá falando aí que é pra mim ficar tranquilo que você não quer confusão que é só ninguém procurar que não vai ter então beleza e mano vamos segurar desse jeito né? eu não vou atrás de confusão porque eu não quero ter que me mudar então se ele me dá um ar e não fazer mais as coisas que ele fez eu vou ficar bem tranquilo sabe? vou ficar bem tranquilo eu desconfiei de uma coisa que aconteceu esses dias em casa porém eu também nem falei nada no vídeo mas foi uma coisa bem estranha que foi o pneu muxo né? não foi o pneu muxo do vídeo que vocês viram foi que aconteceu o seguinte meus dois carros tava com o pneu esquerdo da frente muxo os dois o Corvette e o Onix o porquê disso que os dois apita sensor de calibragem tá ligado? o do Corvette apita o pneu exato e o do Onix apita no geral e eu notei isso mas falei eu não vou nem fazer um vídeo falando que eu tenho um suspeito aqui porque pode ser um pouco estranho mas galera eu notei isso que o o pneu o pneu dos dois carros desceu a calibragem mano o pneu dos dois carros tá ligado? eu achei bem esquisito mas enfim se o vizinho se o vizinho tá de boa vamos ficar de boa né porque eu tô de boa e eu não quero mais confusão com ele quero ficar aí tranquilo na esbosta da casa a casa é um lugar legal ali pra gente tá gravando o Eduardo agora tá aqui também né e é isso mano é isso vamos ficar de boa tá ligado? pra que? confusão com o outro tem que achar a casa e cortar um giro será que ele cortar um giro na casa dele aí acabou a paz acabou a a retaguarda aí é treta de novo hein o Jotão é treta de novo o Jotão berrando mas mano eu fico feliz que a gente teve essa conversa sabe eu fico bem feliz de ter tido essa conversa com ele porque isso aí me deixa mais tranquilo né em relação a isso e a gente pode seguir aí de uma forma mais calma aí na casa não sei o que vocês fariam aí no meu lugar sabe é complicado né mano eu acho que muita gente ia perder a cabeça eu vi vídeo na internet de pessoas aí que brigaram com o vizinho teve pessoa de jogar uma lata de tinta tinta óleo tá ligado em cima do carro do vizinho de vizinho ou policial arrumar confusão com arma na frente da casa dos outros por causa de por causa de vizinho tá ligado então a gente tem que dar graças a Deus aí da situação ser bem tranquila né galera porque mano o que eu vi eu vi um vídeo o cara tinha uma Lamborghini na frente da casa e aí tinha um policial não dava pra saber se era um policial na verdade os caras do vídeo falaram que era um policial na gravação e o cara tava ameaçando jogar uma granada na Lamborghini uma granada tio uma granada mandando tirar da rua que tava na rua que tava incomodando e a Lamborghini só tava estacionada então pra você ver como que tem gente invejosa e que essa briga de vizinho aí mano pode ficar mais feia do que parece sabe pode parecer uma briguinha boba um negocinho bobo uma coisinha simples mas isso aí pode encarretar numa treta muito grande velho pode encarretar numa treta maligna tá ligado o cara jogar uma granada na Lamborghini o seu cara joga uma granada no Corvette joga uma granada no Corvette você é louco explode o Corvette mano do mesmo jeito que explode uma Lamborghini velho uma granada né se fala de granada já lembro de CS tá ligado de Call of Duty daquelas granadas dos carinhas voando você é maluco velho mas né vamos rezar pra que tudo continue bem fazendo o seguinte mano vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da loja pra vocês tá saindo a linha nova galera vai sair é vou dar um spoiler vai sair eu acho que quatro modelo de blusa e quatro modelo de camiseta além de dois modelos de camisetas femininas então pras meninas aí que acompanha vai ter roupa nova também então garante lá o seu modelo aqui ó raiz tá ligado esse modelão aqui é o raiz chama ele de raiz porque ele vai acabar se esgotando e ele vai se tornar aí um modelo raro aqui do canal então mano já corre lá no site garante garante que eu tô enviando aí pra todo lugar no Brasil deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo aqui do canal e por hoje é só moleque doido vamos indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima se bem é nóis valeu e fui